Oi! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a Deise Costa, se você não me conhece. Passa lá no meu Instagram pra gente se falar todos os dias. Se inscreve aí no canal e bora lá, gente! Tivemos uma live recentemente onde eu pedi opiniões de vocês sobre assuntos que a gente poderia abordar aqui no canal nesse ano de 2020. Teve muita gente me pedindo pra falar um pouco mais sobre o mercado plus size, sobre o público plus size, né? A gente encontra muita informação sobre moda feminina em geral, né? O que vocês estão acostumados a ver aqui no canal mas realmente tem pouca informação a respeito de modelagem pra quem é plus size, né? A gente sabe que tem uma carência no mercado e até em lojas mesmo é um pouco difícil de encontrar produtos destinados a esse público. Então vamos lá, gente! Hoje, assim, antes de a gente começar a fazer tutorial, passo a passo de modelagem, costura, modelos em si é importante a gente entender um pouquinho o que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer uma roupa pra quem tem as medidas dentro da tabela plus size. Né? A tabela normal de medidas, normalmente ela vai do 36 até o 44 tem tabelas que vai até o 46, né? O tamanho GG. A partir daí, 48, 50, 52, a gente começa a trabalhar mesmo com medidas plus size. É importante a gente falar o seguinte, plus size, né? Quando a gente fala plus size, né? Um corpo mais cheinho a gente tende a pensar logo naquele formato redondo, né? E assim como a gente conhece os tipos físicos pra tabela de medida do 36 ao 44, ao 46, a gente também encontra esses mesmos tipos físicos pra tabela plus size, tá? Não é porque a pessoa é mais cheinha que ela é toda redonda. Não é isso. Você for olhar modelos plus size, elas têm curvas, elas têm corpos bonitos também. Então, a gente tem que se atentar na hora de tirar as medidas, tá? Aqui eu tô falando mais de uma pessoa que vai fazer uma roupa sob medida mas é claro que na pegada comercial também, pra quem vai produzir bastante peças, é importante a gente pensar nisso. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer o desenho aqui pra vocês visualizarem os tipos físicos que a gente tem, né? No público plus size também. Como que a gente visualiza esse corpo e como que fica o molde planificado pra esse tipo físico, tá? Porque a gente pode sim fazer molde base em cima da medida da pessoa, não apenas na medida tabelada. Você pode seguir também as medidas da pessoa pra fazer a base. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto. Fiz aqui minhas bonequinhas. Não estão perfeitas, mas acho que vai dar pra vocês entenderem. Então, olha só. Aqui no primeiro caso, eu tenho uma silhueta. Vou colocar aqui, tá? Tem uma silhueta ampulheta. Essa mulher que tem esse tipo físico, costuma ter a largura dos ombros e a do quadril na mesma proporção e cintura fina, tá? Essa parte do busto mais larga pode ser que ela tenha bastante peito mesmo ou ela pode ter o peitinho mais estreitinho e os ombros mesmo, a estrutura dos ombros mais largas ou as costas largas, tá? Às vezes, a mulher, ela é plus size, né? Ela tem esse tipo físico, mas não necessariamente ela tem um peitão, tá? Eu vejo muita mulher que tá na tabela plus size, mas que tem um peito pequenininho. Mas aí tem o ombro largo, a estrutura corporal dela é grande, né? Ou então ela tem as costas mais largas, né? Que dá no mesmo aqui no ombro, né? Toda essa estrutura superior. Mas não necessariamente o peito é grande. Então, assim, a medida daqui de cima, a gente consegue ver como se fosse um oito, tá vendo aqui, ó? Então a gente faz isso aqui, ó, no corpo dessa mulher. Tá vendo aqui, ó? Pra gente conseguir visualizar o formato desse corpo. Pra mulher que tem esse corpo aqui, quando a gente vai fazer uma base de vestido, por exemplo, a gente vai ter a seguinte visualização na estrutura plana da peça. Abri aqui a minha caixinha, como se fosse aquele retângulo inicial pra gente fazer a base. Então, como que vai ficar essa base de vestido? Eu tenho aqui o decote. O comprimento, ele vai variar, tá? O comprimento, ele vai de acordo com o gosto da pessoa. Lembrando que quanto mais quadril, mais o vestido pede comprimenta, tá? A saia, enfim, calça, né? Porque aqui a gente tem um caminho maior a percorrer. Então, o comprimento aqui, ele vai ser maior do que se ele fosse um quadril mais retinho. Então aqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ter uma cintura mais marcada e o quadril mais redondinho, tá? Então aqui a gente tem busto, cintura, quadril, tá? São as medidas mais importantes que a gente tem pra poder fazer esse tipo aqui, ampulheta. Aqui em cima agora. Aqui a gente tem o tipo triângulo. Por quê? Porque a medida, a largura do ombro, ela é mais estreita do que a medida do quadril, tá? Então quando a gente vai fazer uma modelagem, a gente se preocupa muito com as larguras. Eu tenho aqui, visualmente, uma forma de triângulo, tá? Onde eu tenho a base mais larga do que a parte superior. Vamos precisar da medida do busto, da cintura e aqui. Ah, deixa eu voltar aqui numa ampulheta. Porque é importante a gente falar que nessa base aqui, a gente vai precisar de uma pence, tá? Aqui na altura da cintura. Tá certo? Porque como eu tenho aqui as duas larguras de cima e de baixo maior, no meio vai ficar papado. Então a gente precisa fazer um ajuste de pence, esse fundo da cintura que esse corpo tem e pede. Você também pode colocar uma pence de busto, não tem problema nenhum. Então, voltando aqui, o segundo corpo é o triângulo, que é o meu tipo físico, tá? Eu tenho a medida do meu quadril mais larga do que a medida dos meus ombros, tá? E normalmente essa pessoa, ela tem a cintura marcadinha. Então como que ficaria a base aqui do vestidinho pra esse corpo? Tenho aqui o meu decote. Cava, aí eu vou ter. Normalmente, quando a gente tem quadril avantajado, a gente tem um pouquinho de culote, tá? Aqui embaixo, assim, ó. Eu, por exemplo, eu tenho o culotinho aqui abaixo do bumbum, tá? Então, eu gosto de ter essa medida aqui também como referência pra poder a peça não vir. Porque o culote, ele ultrapassa um pouquinho a medida do quadril. O quadril é na altura aqui, ó, da pelve, tá? Aqui onde bate o fundinho da calcinha na frente. Mas logo abaixo, a gente tem isso aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o quadril, vem o fundinho e depois vem o danado do culote. Que é o que a gente tenta queimar aí, fazendo, né? O agachamento, enfim. Então, isso aqui, a gente também tem que levar em consideração. Porque já pensou uma calça que você tem a medida aqui do quadril? E ela chega aqui no culote e você não leva em consideração a largura que você tem de gordura aqui? Tá? Então é importante você ter essa largura aqui também, né? Porque vai interferir também aqui no entrepernas. Normalmente tem gordurinha aqui no meio da coxa, que faz com que a peça, ela fique roçando assim uma na outra, sabe? E aí até desgasta um pouco. Então tem que levar em consideração, porque não é um corpo, gente, que tem as medidas todas certinhas, sabe? Perninha malhada, que tem aquela separação. Então a gente tem que levar em consideração essas alterações também. Então aqui a gente vai ter um busto estreito, tá? Um busto mais estreitinho. Cinturinha também, tá? Normalmente segue aqui mais estreita ainda essa cintura do que a medida do busto. E aí sai o quadril mais avantajado. É assim que fica o meu molde, tá? Na parte de baixo com aquela anca gigante aqui. Então a gente tem medida de busto, medida de cintura, medida de quadril, tá? Considerando aí os culotezinhos abaixo do quadril também. Aqui, aqui a gente já consegue ver um tipo físico mais reto. Então aqui a gente tem o triângulo. Não é só porque é full size, que é tudo redondo, tá, gente? Então a gente tem aquela mulher full size também, que tem o ombro, cintura e quadril com as mesmas medidas. Voltando aqui no segundo tipo físico, tá? Triângulo, você também pode colocar uma pencezinha de cintura, tá? E de busto. Eu uso bastante essas duas pences, tá? Aqui a gente não tem uma... Você não tem marcação de cintura, não tem marcação de quadril, tá? Então como ficaria aqui um molde pra esse corpo? Quando você tirasse as medidas de busto, cintura, quadril. Esse molde ele ficaria reto. Ó, medida de busto, certo? Tá aqui. Aí vem aqui a medida de cintura, ó, ó. Desce reto. Medida de quadril. Desce reto. Isso aqui seria o molde pra esse tipo físico, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode sim colocar a pence aqui, pra poder você dar aquela ajustadinha, tá? Eu sugiro um evazê. Tô falando... Aqui a estrutura base, tá? Mas quando você desenvolveu o modelo, você pode puxar aquele vestido mais em ar. Porque você vai dar a ilusão de que a sua cintura é mais estreita do que a medida do seu quadril. E aí dá volume embaixo, dá uma certa equilibrada, tá bom? Aqui agora a gente tem o tipo físico oval. Onde a medida da cintura, ela é mais larga do que a medida de busto e quadril. Normalmente, aqui nesse tipo físico, a medida do busto e do quadril são parecidas. E a medida mais larga é a cintura. Essa medida você tem que levar super em consideração. Porque é ela que vai determinar a largura total do seu molde, tá? Nesse tipo aqui, você não vai colocar de jeito nenhum, pense na altura da cintura. Porque senão você vai evidenciar ainda mais, tá? Você vai fazer um ajuste que não precisa aqui, tá? Porque o ajuste, ele vem quando você tem uma entrada. Que aí você precisa ajustar o excesso daquele tecido pra poder fazer forma no corpo, tá? Normalmente, essa pessoa aqui que tem esse tipo físico, ela não tem culote, tá? Eu conheço pessoas assim, que tem o quadril mais estreito, né? Tem a barriguinha mais saliente. Mas ela normalmente não tem culote aqui na altura do quadril. E aí, como fica o molde pra essa pessoa aqui? Então, a gente vai desenhar aqui decote, nosso ombro, tá? Basiquinho. Temos aqui, então, o busto mais estreitinho, tá? E aí, a gente vem na barriga mais folgadinho. Aí, você vai sair aqui na altura da barriga, né? Mais saliente. Você não vai entrar o seu molde pra poder seguir a curvatura do quadril. Porque senão, a forma... Isso aqui vai vestir muito mal, gente. Então, você vai vir aqui e vai seguir reto, tá? Essa largura de cintura, né? Da altura da barriga, ela vai determinar a largura total da sua peça, tá? Então, você nem precisa considerar a medida de quadril. Porque ela vai ser, normalmente, mais estreita do que essa medida da barriga. Então, você não precisa nem tirar. Você vai descer direto. A não ser que seja um modelo específico de calça e tal. A gente tá falando aqui de vestido de uma forma... De forma pra vocês entenderem a estrutura do corpo plus size, tá? Aí, aqui, você tem aquele tipo físico triângulo invertido, tá? Onde a medida do ombro, ela é mais estreita do que a medida da parte de baixo. Normalmente, essa pessoa, ela não tem a cintura marcada, tá? Ela tem a medida da cintura, basicamente, na mesma medida do quadril, tá? Então, vem retinho, assim. Diferente daquele outro, que é o meu tipo físico, que é o triângulo. Esse aqui é o triângulo invertido, tá? Normalmente, o bracinho tem mais gordurinha. Então, pra esse corpo aqui, a gente tem... Decote, ombro. Aí, a gente tem aqui o busto maior, né? Essa medida superior maior. E aí, vai descer aqui... Mais estreito, tá? Cintura e quadril mais estreito. Então, aqui, pra vocês terem uma visão geral aqui da coisa, né? De tudo que eu falei pra vocês. Escrevi errado ali. Então, ampulheta, triângulo, retângulo, oval e triângulo invertido. E aqui, as formas do molde planificado, como ele ficaria pra cada um desses corpos, tá? Sendo o mesmo modelo, tá? E aí, você tem variações. Então, basicamente, é isso. É importante a gente saber que nem sempre que a gente vai fazer peça, pra quem é mais cheinho, tem que ser aquela roupa enorme, super larga no corpo. Não, você pode, sim, ser plus size, ter medidas na tabela plus size. Que você pode ter gordura no braço, você pode ter o peito mais avantajado, pode ter gordura no quadril, pode ter culotezinho, bunda grande, pode ter cinturinha, pode ter a barriguinha mais saliente. Mas você pode, sim, trabalhar a modelagem ao seu favor, pra que você consiga dar forma ao seu corpo, pra que você consiga evidenciar alguma parte do corpo que você gosta, ou disfarçar, como eu faço, por exemplo. Eu tento trabalhar isso com truques de moda. Colocando uma sobreposição, fazendo linha vertical. E eu posso falar sobre isso um pouquinho mais em outros vídeos. Trazendo pessoas que tenham esses tipos físicos aqui, pra poder vocês enxergarem melhor, tá? A parte prática mesmo da coisa. E eu te espero lá nas minhas redes sociais, que tá passando na telinha. E também lá no site deisecosta.com. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!